Oi meninas, hoje a gente vai usar a imaginação. Faz tempo que eu não gravava vídeos ensinando vocês algum do it yourself, faça você mesma ou como você quiser chamar isso. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como faz esta porta aqui. Você pode fazer em parede, em outra porta ou em algum cantinho do seu quarto que você acha tão vazio, sem graça, coloca isso. Então é muito fácil e eu espero que vocês gostem também. Eu gravei com muito carinho pra vocês. Vamos conferir o tutorial. Eu tô usando também esta cola aqui. Ela é da Acrylex, é a cola branca normal. Pode usar cola madeira, como eu tô fazendo na porta, ou outra cola cascureia e tudo mais. Eu vou ver se cola com essa, senão a gente parte pra cascureia. Espejando a cola num pires, eu tô usando esse aqui. Você pode espejar em outro lugar também. Ó, espejar a cola aqui. Vou pôr só um pouquinho porque depois ela pode secar, né? Agora eu vou passar cola, tá? Nos quatro cantinhos dessa página da revista. Eu não apliquei cola direto na parede porque a cola não ia render. Ia gastar muito. Então eu passo só nos quatro cantinhos e depois lambuzo o pincel, ó. Eu não tenho a chave Philips pra abrir aqui, ó. Porque a minha chave Philips, ela é maior. Então eu vou tentar fazer alguma emenda aqui. Então eu vou colar aqui embaixo, ó. Dentro aqui da fechadura, ó. Vamos ver se a cola consegue. Pronto. Agora eu vou cortar várias pecinhas pra ir colando aqui. Então é isso, meninas. A minha parede ficou assim, gente. Eu tô apaixonada porque eu não gastei absolutamente nada pra fazer a parede. Eu só usei revistas velhas que eu tinha em casa. E quem não tem algumas revistas, o que é difícil, pode pedir na escola. Tem um monte de lugares que pode doar essa revista pra vocês fazerem. Pode comprar essa aqui da Vogue. Não é propaganda, gente. É que essa revista tem muito editorial de moda legal pra colar na parede, assim, de um quarto feminino. Então dá pra fazer também com as suas fotos. Colar fotos preto e branco. Uma parede que você quer que chame a atenção. É só usar a criatividade. Quem gostou do vídeo, não esqueça de avaliar clicando no joinha. Quem gostou de tutoriais assim, faça você mesma. Enfim. E não esqueça de se inscrever no canal pra gente completar 100 mil inscritos, gente. Eu tô muito feliz por isso. Então é isso. Um beijo. E agora esse é o meu cantinho preferido pra gravar vídeos. Tchau, tchau.